Estamos aqui hoje na Churrascaria na Brasa, mas quem brilha é o escritor Mateus Colombo, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Estou aqui com o Jonathan Santos, que é da Livraria Santos. Jonathan, a emoção hoje aqui de estar com o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, hoje aqui desde, nós estamos aqui já iniciando a noite e desde o início da tarde, hoje lotada uma fila que não para mais aqui para pegar o autógrafo, que é um momento importante para o livro, para a livraria e para a política. Pois é, é um momento interessante no meio das eleições, segundo turno, ânimos acirrados e o Eduardo escreveu esse livro aí, a gente tem que fazer o nosso papel como livreiro, de estar aí vendendo, oferecendo e defendendo também aquilo que a gente acredita. Bom, eu gostaria que tu falasse também, hoje aqui, nós chegamos desde o início da tarde, uma fila que não para mais de chegar pessoas aqui, parou Porto Alegre para receber aqui o filho do presidente. Isso também mostra o prestígio da Livraria Santos, não é isso? Sem dúvida, a gente está muito feliz pelo convite, de poder estar aqui realizando a venda do livro e feliz também pelo espaço que a gente está recebendo, que o pessoal está aqui prestigiando, está comprando o livro e é isso aí. Para quem não puder vir aqui na churrascaria, pegar o livro e ir ao vivo, lembrando que ele vai estar aqui até as 21h. E autografado. É, aqui pega autografado com os dois autores, tá? Agora, depois, você encontra o livro na Livraria Santos, a gente tem vários endereços na capital, pode entrar no nosso site ali, livraria-santos.com, nossas lojas, e você vai encontrar os endereços, lá também você vai conseguir o livro depois do evento. Bom, e é um livro que fala da trajetória do Jair Messias Bolsonaro, o pai do Eduardo, e Eduardo hoje aqui, contando um pouco desse asfalto que foi para chegar à presidência. Vida longa à Livraria Santos, mais uma vez, parabéns aí, Jonathan, pelo trabalho que vocês realizam aqui, com grande destaque no estado do Rio Grande do Sul. Vida longa à Livraria. Obrigado, obrigado.